Vamo lá galera, tentar subir o modo impossível Ponte de dinheiro que soltura Ponte de dinheiro que soltura Ponte de dinheiro Como é que você chama rapaz? Gabriel Tamo aqui ó, eu e meu amigo Gabriel No encontro de trilheiro Tá gostando Gabriel? Você vai andar de moto qualquer dia desse? Quer dar uma acelerada aqui? Vem cá Acelera aí moleque, bota quente Aí bate aqui, falou velho Valeu Valeu galera, aí ó Chega aí galera Acelera aí Acelera aí moleque Aí bate aí moleque Quer acelerar também Moleque Moleque, olha encapitada Falou Alô 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 Alô